Será que posso aumentar o volume? O volume, roa-se tá bom O volume, será que posso aumentar o volume? Hoje sou máster assim Tu faz tauas Manipulei tudo, terminei o vaso cundo Crio quando vos cundo, vossos golpes são culto Vossas dias não luto, uso o cu jurei luto Mas nós tracamos o centro da onde? Se entrei, tá chegando a outra porta Não importa, mas não se comporta É capaz que vivem o cá Se mais sua gente não importa A mãe dos quadros é nova chefe E nova lei não importa Sua boca pichelou Rainha da provocação Quem tá focando? Provocação Elas tentaram seguir minha bala Eu matei todas, tô com uma bala Usamos delas e achou bala Aqui comigo não tem quem bala Essa diva não chegou ao meu pé E se um dia chegar ao meu pé Comei no pé, linda, eu vou dar o pé Tá no music Será que posso aumentar O volume, o volume Ou assim tá bom? Tá O volume, o volume Será que posso aumentar O volume, o volume Ou assim tá bom? Tá Hoje só vai ser assim Tu faz, tu faz, tu faz 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 Tu faz Será que posso aumentar o volume? O volume, o volume Ou assim tá bom? O volume do volume Será que posso aumentar? O volume do volume Ou assim tá bom? Tá Hoje só vai ser assim Tu faz, tu faz Tu faz, tu faz Camarretas é a produtora As antigas do game estão levando a boca Vídeo, Nilson! Apoi!